Batman! Marcelo ganhou! Santos! Santos! Volta grande, Santos! Marcelo Teixeira, isso aqui é uma grande brincadeira. Você não vai lembrar de mim. Ah, porque eu te encontrei sem meu traje. Tô feliz. Porque, cara, o Santos merece você. E eu sou corintiano, viu, Fernando? Falei pra ti e falei pra ele. Se o corintiano tá sofrendo a queda do nosso Santos, meu irmão, tá errado. Valeu, Marcelo! Tamo junto! Vamos levantar! Acompanha aí! Batman com as Plender Line do Foco Projeto Social e Arrecadação de Brinquedos para Crianças. Valeu! Valeu, Batman! Valeu, gente! A gente tava falando aí, tá? E de novo, galera, é só um projeto social, tá? Não vincula nada, galera. Felicidade, Edu! Feliz Natal! Tchau, gente! Muita felicidade!